Em Erechim, a campanha Maio Amarelo que busca a conscientização no trânsito já começou. Durante todo o mês de maio, organizações da sociedade civil, empresas e governos estarão voltados para a conscientização sobre a segurança no trânsito. A campanha Maio Amarelo já se iniciou em Erechim. Durante este mês, o Departamento de Trânsito, juntamente com os órgãos públicos, irão realizar atividades com o objetivo de promover a conscientização de pedestres e motoristas. Segundo dados da Diretoria de Trânsito do município, só em Erechim são registradas por dia uma média de 50 multas por imprudência no trânsito. Bom, o Maio Amarelo, para quem ainda não conhece, é exemplo como acontece o Outubro Rosa e o Novembro Azul, o Maio Amarelo impacta diretamente no trânsito. Então é um mês dedicado aos acidentes de trânsito que ocasionam as mortes no trânsito. Então a gente trabalha todo esse mês aqui, ele é um programa nacional, então ele é feito no Brasil inteiro. E é exemplo também disso o município, dentro das suas questões de segurança e os órgãos que trabalham com o trânsito também trabalham o Maio Amarelo. A gente trabalha com palestras, essa conscientização que a gente traz do excesso de velocidade, que ocorrem as mortes no trânsito. Então a gente trabalha com toda essa parte aqui durante esse mês, é um mês dedicado a isso. E aí E aí E aí E aí